O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Nos dias 26 de fevereiro até 2 de março do ano que vem, o setor de humanas da UFPR está planejando uma grande festa em homenagem ao seu aniversário, o setor de ciências humanas, letras e artes. A programação será diversa, mas a comemoração já começou essa semana. Há de se concordar que não se faz 80 anos todo dia, portanto a festa tem que ser em grande estilo. E o local para iniciar as comemorações do aniversário do setor de humanas não poderia ser diferente. O pátio da reitoria é lugar de passagem diária de estudantes, professores, servidores de 11 departamentos. São sete cursos de graduação e suas habilitações, além das pós-graduações, dos grupos de pesquisa e por aí vai. Foram realizados shows de música, uma pequena prévia do que está por vir agora em 2018. Está aí 80 anos do conhecido Xilá, como é chamado aí pelos técnicos, alunos e professores. Então, para conversar um pouquinho mais sobre os preparativos, o que a gente pode esperar para essa comemoração, estou aqui no estúdio hoje recebendo a diretora. Muito obrigado pela presença aqui, professora e doutora Lígia Negri. Professora, uma expectativa muito grande. Sabe uma coisa interessante? Eu entrei no site do Xilá e fui olhar lá a história e eu vi que na fundação, lá no 26 de fevereiro de 1938, foi uma assembleia de intelectuais que formou aquela faculdade. É muito interessante ler essa história. É muito legal, mas eu vou já começar fazendo uma retificação. Hoje nós não somos mais Xilá, porque justamente há cinco anos... Houve a mudança. Houve a mudança, saiu o que é o seu setor hoje, o que foi o seu setor, que é o sacode. E com a mudança, a comunidade do setor de ciências humanas, hoje o setor de ciências humanas é X, escolheu o novo nome. E aí, justamente porque saiu artes, a gente acabou tendo uma votação e a votação preferencial, ou seja, majoritária, escolheu o setor de ciências humanas. Então saíram as artes, mas saíram também as letras do nome, embora sejam dos grandes volumes de alunos e professores do setor. Mas você estava falando dessa ideia da fundação, de fato, porque é um período da escola nova e a criação desse setor aqui na Universidade do Paraná foi inspirada na criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Então é um movimento de intelectuais também que pensa em criar, digamos, uma área fora do que era o tradicional do momento da fundação da UFPR. Porque era direito, era medicina e tal. Então, esse primeiro momento aí da criação. Como também houve a Faculdade de Agronomia, eram faculdades. Outras, e aí a gente tem essa que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nas ciências, a gente englobava as ditas ciências naturais, então o curso de botânico, o curso de farmácia era ali. E nas ciências exatas havia a Física, a Química e a Matemática. A gente também tinha nessa origem a área da educação. Então era um grande conjunto de faculdades que deu origem depois a esses vários setores e também a ciências humanas. A reforma universitária do final da década de 60 que acabou com os nomes de faculdade, foi isso? Na verdade, eu acho que é um movimento. Eu não sou historiadora da educação, mas o professor Eduardo Barra, que foi o diretor antes de mim, trabalhou muito com isso, conhece muito a fundo e tal, mas é o momento do período militar em que há um movimento de mudar a nomeação ou houve um acerto interno da organização administrativa acadêmica das universidades. E aqui na Federal do Paraná, acho que é por volta dos anos 70, você tem essa mudança para renomear faculdades. Alguns lugares foram chamados institutos e aqui foram chamados de setores, porque houve uma reorganização, digamos, por áreas do conhecimento. Tem muita gente que não gosta dessa nomeação setor, eu particularmente não tenho nada contra o nome, claro, ele evoca esse período que a gente não gostaria de evocar, não quer vincular. É que a nomenclatura veio dali. Mas é que você tem áreas do conhecimento, então, sociais aplicadas, é um setor, agrárias ou ciências da terra, e aí a gente reproduz mais ou menos essas grandes áreas do conhecimento e do conhecimento circunscritas aos órgãos de fomento, ao Ministério da Educação e da CAPES e tudo mais. Agora, professora, o dia 26 de fevereiro ainda tem um período até lá, mas a gente já começou as comemorações, acabamos de mostrar aí na reportagem a apresentação que houve essa semana já ali no Pátio da Ritoria. Quer dizer, tem uma programação aí ainda extensa que até o dia 26 de fevereiro muita coisa vai acontecer. Não sei se tanta coisa vai acontecer, mas era justamente, a gente queria marcar o início das comemorações para sensibilizar a comunidade para a importância da permanência de um setor do conhecimento dentro de uma universidade pública por tanto tempo. A gente diz por tanto tempo porque a gente pensa nessa história da educação no Brasil, dos cursos superiores, porque se a gente pensar nas universidades europeias que datam aí do século XII, então tem lá 800 anos de vida, nós somos assim, bebezinhos. Mas, no nosso cenário, a gente faz parte de uma universidade pública, a universidade pública, na nossa perspectiva, é considerada a mais antiga do Brasil em função do tipo de formação e continuidade. E nesse quadro, a área de humanidades, enfim, ou desses setores, vai aparecer e tem 80 anos. É um feito para ser comemorado, é uma questão de resistência por tudo que as universidades públicas já passaram e sofreram, períodos de dificuldades e crises, mas de muita resistência e muita produção de conhecimento. Que talvez seja também, quer dizer, um motivo para a gente comemorar, mas também uma ótima oportunidade para uma reflexão. Claro, esse é o ponto, nós queremos comemorar refletindo sobre toda essa trajetória, então teremos discussões e mesas, temos convidados de outros setores para as mesas que vão refletir sobre essa história do setor e da sua saída, então nós temos todo um processo de reflexão desse período, da trajetória, da nossa construção dessa identidade e da nossa formação de pesquisa e do conhecimento e da nossa formação acadêmica, mas temos também convidados para discutir os desafios, e os desafios dessa área, os desafios das humanidades no mundo hoje, no mundo contemporâneo. Que não são pequenos, são grandes, só aumentam. Não são muitos, só aumentam. Um dos nossos convidados é o secretário de Estado de Educação de Portugal, equivalente ao que seria o ministro da Educação no Brasil, para pensar um pouco essa relação da língua, das humanidades, mas das humanidades no mundo. É um desafio para todos nós, é um desafio. Que certamente intensificou, quer dizer, hoje em dia se pensa as humanidades em termos globais, coisa que 80 anos atrás talvez fosse inclusive... É, por várias razões, né? Primeiro porque a gente precisava... Agora eu vou pensar, pense o local para resolver o global, então haja localmente, né? Mas, claro, a gente observando a realidade da gente, que a gente ajuda a construir esse caleidoscópio da diversidade cultural e global, mas a gente tem que pensar em termos globais. Mas, claro, a globalização, a tecnologia e tal, traz tudo para o jogo, né? A gente tem acesso a tudo e tem que refletir nos impactos do que de fora nos atinge e de como a gente pode contribuir, mudar, para que a gente também possa ser um agente de mudança da maneira de como a gente entende, né? Tá certo. Bom, professor, aqui nós do FPR Notícias vamos certamente continuar acompanhando aí toda a programação que houver, as atividades. Certamente a gente deve participar aí desses 80 anos bem comemorados, tem que ser bem comemorados aqui do setor de ciências humanas. E muito obrigado, então, pela sua participação, pela entrevista aqui no FPR Notícias. Eu é que agradeço, afinal, vocês fizeram parte da gente, construíram junto até 5 anos atrás. Então, são todos bem-vindos e vamos comemorar. Obrigado. Bom, e na última sexta-feira, o Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR recebeu a palestra Saúde Mental e Bloqueio da Escrita na Pós-Graduação, organizada pelo Centro de Acessoria de Publicação Acadêmica. Mais de 9 mil pessoas de universidades de todo o Brasil se inscreveram para o evento, que tratou de bloqueio criativo e de produção acadêmica na pós-graduação. A palestra aberta e gratuita foi mediada pelo diretor do CAPA, Ron Martínez, e apresentada pelo pesquisador Robson Cruz, da PUC de Minas Gerais. Se você escreve até ficar exausto, com excesso de autocrítica do seu texto, cansado, você está associando a escrita a esses estados, que é o que a maioria das pessoas fazem e acham legal ainda. Ontem eu escrevi até não aguentar mais. Ontem eu escrevi até... Meu dedo doeu, meu olho. Eu só olho e falo assim, beleza, e você está traumatizando sua escrita. A UFPR TV transmitiu o evento ao vivo pelo YouTube. Para conferir a palestra completa, basta acessar a pasta de vídeos no YouTube da TV. Agora que tal construir e projetar um carro para competir em uma corrida de verdade? Esse é o desafio que o pessoal da equipe Baja Sai da UFPR encarou durante sete meses. O protótipo Aspa, resultado de todo esse esforço, já está pronto para entrar nas pistas e o lançamento dele foi na última sexta-feira. A Baja Sai é um projeto de longa data no curso de engenharia da UFPR e reúne cerca de 20 estudantes que, entre provas e matérias complicadas, ainda topam o desafio de construir um protótipo de um carro de competição off-road. O Asper é o novo projeto da equipe. O carro vem sendo construído desde março desse ano. Muitas horas de estudo, concentração e tarefas que pretendem igualar o resultado obtido em 2015, quando a equipe da UFPR venceu a etapa regional sul da competição e se classificou para o brasileiro da categoria. As maiores dificuldades são meio que as mesmas dos mesmos anos. Recurso financeiro, principalmente com a situação atual do país, e também a parte de experiência dos membros da equipe. É bem difícil de conciliar a graduação, o conhecimento das pessoas, a rotatividade dentro da equipe, então manter uma linearidade. O Baja, na verdade, é uma grande família. Eu acho que com o tempo a gente vai começando a interagir com as pessoas, vai se conhecendo melhor e isso vai ajudando até no trabalho. O nosso entrosamento vai permitindo que a gente consiga cada vez uma performance maior. O Campeonato Regional desse ano acontece em novembro, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E o carro já está pronto para encarar esse desafio. Está aí, né? Na segunda-feira foi realizado o evento Desafios e Perspectivas da Universidade Aberta do Brasil. A UAB, como é chamada, é um sistema da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que tem dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação à distância. No evento desta segunda-feira, promovido pela Coordenação de Integração de Políticas de Educação à Distância, as principais discussões foram sobre o futuro da UAB e também seu papel na assistência à docência, já que uma das prioridades é o ensino de professores da rede de educação básica. E acho que isso é o sinônimo de uma tentativa de sairmos desse período crítico que eu já atravessamos. E o que temos ouvido, espero que seja efetivamente verdadeiro, é que as demandas de expansão que sempre tem nas universidades públicas agora estão num momento de torneiras fechadas, isso demanda muitos recursos, mas na mesma medida em que essa torneira das expansões acabou sendo fechada, a torneira do ensino à distância tem que ser aberta, e isso a gente tem ouvido em Brasília. A professora Lucy Collin, do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, foi uma das vencedoras do Prêmio Jabuti na categoria Poesia, com a obra A Palavra Alvo. O poema foi lançado ano passado, em 2016. O Prêmio Jabuti é considerado um dos mais importantes da literatura brasileira e foi criado no final de 1958. Para você ter uma ideia da importância deste prêmio, no primeiro ano de sua realização, o mais importante prêmio foi dado a simplesmente Jorge Amado pelo livro Gabriela Cravo e Canela. Parabéns então à professora Lucy Collin pela conquista. Mais uma vez, o final de semana será de chuvas fortes em todo o estado do Paraná. Confira agora como fica o tempo na previsão do CEMEPAR. Sexta e sábado vem com chuvas e trovoadas, mas isso não significa queda nas temperaturas. Pelo contrário, os termômetros podem marcar até 29 graus em Jandaiá do Sul e em Palotinho. No sábado, o tempo continua nublado e chuvoso, e a temperatura pode amenizar em algumas regiões. Em Curitiba, a máxima fica em 24 graus. Já no domingo, a chuva diminui e os termômetros caem mais um pouco. A temperatura no litoral fica entre 19 e 23 graus. Bom, e se você ficou em Curitiba nesse feriado e não sabe muito bem o que fazer, aqui vão algumas dicas da nossa Agenda Cultural. Nessa sexta e sábado, ainda dá tempo de participar do Colors, festival de cinema que acontece aqui em Curitiba. O evento pretende juntar cinema e diversidade de uma forma plural. O projeto tem apoio da Fundação Cultural e da Prefeitura de Curitiba e exibe mais de 40 filmes de diversos países e regiões do Brasil. As sessões são gratuitas, mas os ingressos precisam ser retirados uma hora antes no local de exibição. A programação completa você encontra no site www.letscolors.com. E quem gosta de cinema ainda pode conferir o projeto Cine Clube de Cinema Brasileiro. O filme exibido será Helena, da diretora Petra Costa. Ele conta a história de uma menina que tem o mesmo sonho da mãe, ser atriz de cinema. Helena abandona sua irmã de 7 anos, que mais tarde também se torna atriz e vai até Nova York atrás da primogênita. A exibição acontece no Cine Guarani às 4 da tarde. Não é necessário pagar a entrada. A Companhia de Teatro Bife Seco encena nesse sábado e domingo o espetáculo Terrível e Incrível Aventura. O musical faz parte do Circuito Sesi Cultural e conta a história do Capitão Chan, um cozinheiro de navio que disputa o amor de Crimea com Anton, um estrangeiro. A comédia será apresentada no Teatro do Sesi Portão às 7 da noite e a entrada é franca. A classificação etária é de 12 anos. Você é daqueles que ama bacon? Então que tal um festival dedicado só pra ele? É isso mesmo! Nesse sábado acontece em Curitiba o Festival do Bacon. Serão mais de 10 estabelecimentos que servirão sanduíches, pastéis, hambúrgueres e até milkshake com ingrediente. O evento acontece na rua 24 horas, das 10 da manhã às 10 da noite. E no domingo é dia de bazar. A Casa da Cultura Polônia Brasil realiza o Bazar do Deizão. O evento, além de promover a venda de diversas peças como roupas, sapatos, livros e antiguidades a 10 reais, também contará com diversas atrações culturais. Nesse dia será possível conferir a exposição Imagens da Polônia e a apresentação do músico Joaquim Lima. O bazar acontece das 8 da manhã às 3 da tarde e é gratuito. Legal que tem opção pra todos os gostos, né? Então aproveite muito e até a próxima! Opções pra todos os gostos mesmo, tem até milkshake de bacon. O FPR Notícias chega ao fim e em todas as edições nós lembramos que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube e rever esse e outros programas no nosso site e rede social. E se você tiver alguma dúvida, uma sugestão pra mandar pra gente, envia aqui pro tv.fpr.br. A gente encerra a edição de hoje com imagens da primeira fase do vestibular do FPR que foi realizado no último dia 29, domingo. Lembrando que o gabarito provisório foi liberado ainda na noite do domingo e pode ser consultado no site do Núcleo de Concurso. O resultado oficial está previsto para o dia 14 de novembro. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri